Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui passar pra vocês, mostrar, né, vocês, o modelinho do bolo da Arlequina, gente, isso mesmo. Este é um bolo 15 por 10, né, a massa dele é massa branca, o recheio dele é mousse de morango com brigadeiro cremoso, né, e eu estou agora passando o chantilly todo em volta dele, né, pra poder depois vir fazer o trabalho com espátula, né. Agora, gente, esse aí é um corante azul, é o azul royal, né, eu estou passando, vai ser a metade azul e a metade rosa cereja, que é que eu estou usando da Mix, tá bom? Ô, gente, eu já peço a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, canal Daniele Bozo e Doces, que vocês se inscrevam no meu canal, deixe seu like, seu comentário se estiver gostando, tá? Pra poder a gente chegar a mil inscritos e eu trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Também peço a vocês que me sigam lá no Instagram. Eu tô com um novo Instagram, gente. O meu novo Instagram é arroba danielebolosdecorados2022. Então, você que tiver interesse e está me seguindo lá no Instagram, tá bom? Seja bem-vindo. E aí, gente, eu tô passando, né, a espátula, igual tá lá no trabalho de modelo que o cliente me mandou, né? Tô passando a espátula, aí aonde que tiver precisando de chantilly, eu coloco e passo a espátula de novo, até ficar bonitinho, até ficar com o desenho da espátula, tá? Aí eu vou olhando, né, e vou passando de novo, até eu ver que está ok, né, para poder fazer um trabalho parecido. Porque a gente não faz um trabalho igual, né, gente? Mas faz um trabalho pelo menos parecido. Agora eu tô limpando em cima, né, a esquina, fazendo a esquina, alisando em cima. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, ainda mais que eu não tô fazendo um bolo direto igual eu tava. Então, quando eu pego o trabalho assim, eu tô tendo um pouco de dificuldade, tá? Vou confessar para vocês. Porque antes, como eu tava fazendo direto, tava saindo legal. Porque quando a gente fica treinando, 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 né, vai aperfeiçoando. E aí, quando a gente, eu tenho feito mais trabalho de bico do que espatulado, então, quando volta, a gente fica meio assim, pelo menos eu, né, gente? Agora aí, gente, eu vou fazer tipo um S. É, tipo um cruzadinho, né? Em cima, igual tá no trabalho, inspiração. Esse chantilly tava, eu esqueci de hidratar ele. Não é que ele tava ruim, eu esqueci de hidratar. Se eu tivesse hidratado ele, ia sair com mais facilidade, lisinho. Mas, acabei esquecendo de hidratar ele com leite condensado. E aí, ele ficou meio grossinho. Ô, gente, eu não uso chantilly, eu uso chantilly, tá? Aí, eu tô jogando glitter mesmo, né? Muito glitter pro bolo ficar brilhando. Eu tenho um pouco de dificuldade. Não, aí, gente, eu trabalho é com chantilly, tá? Com leite em pó, glácea real, que eu prefiro. E assim ficou o trabalho, gente. Espero que vocês gostem, que vocês deixem o comentário de vocês. Ficou umas falinhas, porque quanto mais eu mexia, mais atrapalhava. Atrapalhava, então, eu resolvi não mexer muito, pra não atrapalhar, tá? E vocês não me viram colocando o tope, porque eu precisava ver no meu telefone, que eu só tenho um telefone. Como que o tope estava, né? Então, por isso que vocês não viram colocando o tope. E assim ficou o bolo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês comentem, gente. Comente mesmo, se tiver gostado, tá? E se vocês veem, tipo assim, ah, Dani, você pode melhorar ali, ou, né, uma crítica construtiva, eu aceito também, tá, gente? Que é assim que crescemos junto. Então, um bolo. Ficou assim, é um bolo pra uma criança, né, Larissa, de quatro aninhos. E assim ficou o bolo. E não esquece de se inscrever no meu canal, Daniele Bolos e Doces. E um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!